Salve, salve rapaziada, estamos junto aí pra mais um vídeo e agora pra comentar esse chaveamento, né, o sorteio das oitavas de final da Libertadores, vocês puderam acompanhar aí que a TV Alviverde cobriu ao vivo o sorteio e agora vamos falar do resultado. Cara, agora, antes assim, os times foram sendo sorteados, os confrontos foram sendo definidos e no pote 2 sobrava o Corinthians e no pote 1 sobrava o Palmeiras e eu já tava olhando de um jeito, falando, ih rapaz, será que vai dar Palmeiras e Corinthians logo nas oitavas de final? Não, medo nenhum de enfrentar os caras, mas eu sou da linha de que se a gente puder ter um caminho um pouco mais tranquilo, melhor ainda, na verdade, eu prefiro ver o Palmeiras campeão, eu prefiro ver o Palmeiras o mais longe que puder e se o caminho é mais tranquilo, vamos por ele, ué, não tem esse papo, né, a Libertadores, ela nunca é fácil, uma hora ou outra você vai enfrentar um time difícil em alguma fase, que não seja nas oitavas. Então, eu gostei bastante aí do adversário que a gente vai enfrentar, não acho que o Serro Portenho seja dos times que vão causar maiores dores de cabeça pro Palmeiras, já não é mais aquele Serro Portenho que em algum momento inspirava alguma dificuldade, hoje é mais tranquilo. E a gente cai do lado da chave, que eu também acho que é mais ok, né, não vou dizer que é mais fácil, mas talvez seja um pouco menos difícil do que o outro lado, porém, a gente deve ter um confronto bem complicado nas quartas de final, né, imagina-se que o Palmeiras passe pelo Serro Portenho e o Atlético Mineiro passe pelo Emelec, dando a lógica, Palmeiras e Atlético Mineiro, aquele confronto dificílimo que foi na semifinal da Libertadores do ano passado, pode acontecer nas quartas desse ano. Então, vamos lá, ó, é, opa, não é essa aqui, desculpa, é essa imagem aqui. Então, tem o Atlético Paranaense contra o Libertar, Fortaleza contra Estudiantes, Estudiantes aí, um bom time argentino fazendo uma boa campanha, arrumadinho. E aí, Emelec, Atlético Mineiro, Palmeiras e Serro Portenho. Então, aqui, eu já acho que desse nosso lado da chave, por mais que o Estudiantes esteja com o time arrumado, por mais que o Fortaleza seja um time que já inspira, né, alguma atenção aí na Série A já tem alguns anos, e que o Atlético Paranaense seja comandado pelo Felipão, eu acho que o grande adversário desse lado da chave é o Atlético Mineiro. Então, se o Palmeiras passa pelo Serro e passa pelo Atlético, eu acho que a gente consegue, é, acho que a gente tem grandes possibilidades de chegar numa final. Veja que estou dizendo grandes possibilidades e não estou dizendo que a gente vai. Então, assim, desse lado nosso da chave, o Atlético Paranaense pra mim, o Atlético Mineiro pra mim, é o grande adversário, beleza? Analisando o outro lado, é, Flamengo e Tolima, Corinthians e Boca. Já é, aí saindo dessa chave, vamos por que Flamengo e Corinthians passe, já tem times brasileiros se matando aí, né, e embaixo, Vélez e River, Tadieres e Colombo. Acho que esse último jogo é o único jogo mais tranquilo desse lado da chave, o resto é só pedreira. O Vélez hoje não está tão bem assim, mas é um time de tradição, o River Plate um bicho papão. Boca Juniors também, é, foi bem no campeonato argentino, mas na Libertadores, estranha a campanha, né, teve alguns desfalques, é verdade, mas uma campanha estranha. O Corinthians também passou com alguma dificuldade, mas passou, tem camisa, é, vai ser um dos adversários complicados desse outro lado. E o Flamengo, pra mim, é, ao lado do River, é o grande time aí, desse outro lado da chave, né, então, se de um lado tem Palmeiras e Atlético, desse outro tem Flamengo e River, sem desconsiderar Boca e Corinthians. Ou seja, eu acho que a gente caiu de um lado um pouquinho mais de boa, mas teremos, possivelmente, um confronto dificílimo contra o Atlético Mineiro, já pelas quartas de final. Assim, como eu falei, a Libertadores, mais cedo ou mais tarde, você vai enfrentar time difícil. Em 2020, a gente passou por Delfim e Libertar, mas depois veio River e Santos. A Libertadores 2021 foi pedreira do começo ao fim. Então, não tem muito o que você, o que você fazer, né, uma hora ou outra você vai pegar um adversário difícil. Até o Flamengo, na Libertadores do ano passado, só foi pegando baba, mas chegou na final contra o Palmeiras e perdeu. Então, não tem esse papo de que a Libertadores é fácil, a Libertadores é tranquila, a não ser que você caia numa chave totalmente fácil e, na final, você enfrente uma zebra, o que é difícil. Então, eu gostei do nosso adversário, gostei do lado da chave que a gente caiu, mas tudo indica que vamos ter um confronto bem difícil nas quartas de final. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse sorteio, sobre tudo, sobre as possibilidades do Palmeiras desse lado da chave. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, valeu e fui! Vai começar Libertadores de verdade agora.